Gênesis capítulo de número 32, versículo 24, olha o que diz a palavra de Deus E Jacó ficou sozinho, então vem o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer E Jacó ficou sozinho, então vem o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer Deus obrigado pela tua palavra, eu profetizo que todos vão entender a tua palavra Eu profetizo que todos vão receber a tua palavra, que tu cresça, que tu diminua Teu nome seja glorificado nesse lugar mais uma vez Eu profetizo sobre nós de espírito, de sabedoria e de conhecimento Faz mais uma vez, Senhor, no nome de Jesus Quem pode também? Nesse texto, Jacó está indo se reencontrar com seu irmão Isaú Esse microfone está dando rolo A história de Jacó e Isaú é uma história muito conhecida na Bíblia Acontece uma confusão entre os dois irmãos que são gêmeos E apesar de ser gêmeos, Isaú era o mais velho, que nasceu primeiro E aí eles vão ter um problema porque Isaú vai trocar a sua bênção da primogenitura E acontece que Isaú fica com tanta raiva de Jacó que quer matá-lo Jacó então foge, ele sai da terra onde estão seus pais, onde estão seus amigos E ele vai embora Interessante que quando Jacó vai embora, ele está num lugar muito deserto E esse lugar que ele está, ele fala Deus, se tu tiveres comigo E me proveres de roupa e de comida E me fazer retornar para a casa dos meus pais Eu vou te dar o dízimo de tudo Ele faz um voto ao Senhor E agora o tempo passou E Jacó já está com a sua família Jacó já está estruturado Mas falta alguma coisa no seu coração Que é Ele precisa resolver a sua vida com o seu irmão Isaú Ele precisa resolver essa questão Então Ele está num momento de muita incerteza Por quê? Porque ele não sabe qual vai ser a reação do irmão dele ao vê-lo Ele saiu de casa que o irmão dele queria matá-lo Então o retorno dele é um retorno cheio de incertezas Porque ele não sabe qual será a reação Então ele se encontra num lugar sozinho É nesse momento que ele está sozinho Que ele vai ser confrontado A Bíblia diz que ele aparece um anjo do Senhor Um homem aparece e começa a lutar com ele E deixa eu te falar algo nessa manhã Você só muda aonde você é confrontado Não existe mudança sem confronto Se você deseja mudar em algumas áreas da sua vida Prepare-se para ser confrontado nas áreas que você quer ser mudado Então quando você quer mudar Você precisa estar preparado para ser confrontado Não tem como você mudar sem ser confrontado É por isso que às vezes o Evangelho soa duro Mas é porque ele está te confrontando E quando ele te confronta ele começa a te mudar Só que você acha duro no primeiro momento Mas quando você está sozinho e começa a refletir Você fala Eu preciso mudar Se eu continuar assim Eu não vou chegar a lugar nenhum E essa palavra fala de confronto Fala sobre a transformação de um homem Que foi transformado por Deus De uma forma sobrenatural A Bíblia fala que ele está sozinho Resolveu, Marcelo? Não? Tá Tranquilo Desculpa aí Vai editar depois, né? Ele só vai Ele está sozinho Repita comigo Sozinho Ele não estava necessariamente solitário, sabe? Ele estava sozinho Porque ele deixou sua família do outro lado E está sozinho Porque às vezes quando Deus começa a chamar a gente A gente começa a querer se cercar de pessoas Mas eu vou te falar um negócio Se Deus estiver atrás de você Ele vai te pegar sozinho Se Deus estiver atrás de você Ele quer você sozinho, meu irmão Não que eu vou chamar aqui meus amigos Meu pastor Não, não, não É sozinho Você pode ter certeza disso Sozinho Porque quando nós estamos sozinhos Nós somos quem realmente nós somos Sem máscaras Porque muitas pessoas conseguem se esconder Delas mesmas É Muitas pessoas Fiquem fugindo delas mesmas Mas quando você está sozinho, meu irmão Não tem ninguém do teu lado Quando você está sozinho É só você e Deus E aí você não tem para onde correr Não tem rodeio Não tem desculpas Ninguém recebe convidado no centro cirúrgico Né? Ninguém recebe convidado no centro cirúrgico Eu tenho três filhos, né? E é engraçado porque A minha filha fez Treze anos Quinta-feira A Rebeca E o Azaf tem oito E o Matias Ele tem um ano e Setembro Outubro Um ano e Dez meses É muito filho na Terra É engraçado porque Agora tem tudo, né, cara? O cara vai ter Vai ser pai Chá de revelação, né? Estola uma bola Antigamente não tinha nada O cara fazia um quarto Tipo, amarelo Não sabia que ia ser Menino ou menino Vai usar os dois E tal Mas hoje É aquele negócio E aí quando Meu terceiro filho nasceu Foi legal porque Fomos para o hospital E já foi diferente dos dois Porque fizeram uma recepção No quarto da minha esposa E a minha esposa Estava no quarto Aí tinha cupcake Biscoitinho de chocolate Fizeram uma camisa Para os pais Papai do Matias Fizeram uma camisa branca Eu falei Por que branca não me favorece? Branca não me favorece Por favor Faça a camisa preta Em nome de Jesus A camisa branca Ela veio para Derrubar as pessoas Que estão Entendeu? Você está bem Você está bem Você está bem Você está bem É M Meu tamanho também é M E aí todo mundo no quarto Aí minha sogra Meu sogro Aí as irmãs dela Aí chegou a minha mãe Aí chegou todo mundo Aí vovó do Matias Tio do Matias Vizinho do Matias Cachorro do Matias Todo mundo lá Aí eu peguei um biscoito A Monique falou Não, mas você está de visita Eu falei Eu sou pai Esquece Eu estou nervoso Se eu como com calma Imagina nervoso Se com calma Meu Deus Não dá um cupcake Jesus me segura Me salva nesse momento E aí todo mundo ali Mas quando chegou Na hora dela ir Para fazer a cirurgia Os enfermeiros vieram Colocaram ela na maca Colocaram uma touca nela E ela foi embora E aí a mãe ficou do lado de fora O pai ficou do lado de fora Os irmãos O sobrinho ficou do lado de fora Ninguém entrou com ela Ninguém entrou com ela Eu entrei depois Para tirar foto Botaram uma roupa Piorou Botaram uma roupa laranja em mim Eu falei Jesus Agora que Mas estava todo mundo lá de fora Mas no centro cirúrgico Era só os médicos E a minha esposa Ninguém recebe convidados No centro cirúrgico No centro cirúrgico Só está aquele que pode resolver O teu problema Aquele que vai abrir você E vai falar assim Tira isso aqui Mexe aqui Aí você vai conseguir Entendeu? Então quando você está sozinho É a hora que Deus Começa a mudar você E transformar você Isso aqui Maravilhoso Coletivo Deus vai falar com você Ainda que você esteja no coletivo Deus vai falar com você hoje Mas É limitar Deus demais Querer que Deus Só fale com a gente Numa reunião Deus fala com a gente O tempo inteiro E lá no seu íntimo É quando você está Você e Deus Que Deus começa a falar com você Para mexer nas suas estruturas E mudar a sua vida A Bíblia fala que ele está sozinho Repita comigo Sozinho E olha o que o texto diz Ele está sozinho Jacó ficou sozinho Então vem um homem Que se pôs a lutar com ele Até amanhecer Olha isso irmão O cara está sozinho E Deus aparece Para lutar com ele Bom Seria muito melhor Jacó estava sozinho E veio Deus Para confortá-lo Jacó estava sozinho E veio Deus Para consolá-lo Não Deus não veio Para consolar ele Deus veio Para bater nele Muitas pessoas Morreram espiritualmente Porque quando era Para ser confrontadas Foram consoladas Eu vou repetir essa Muitas pessoas Morreram espiritualmente Porque na hora Que eles eram Para ser confrontados E foram consolados Tem horas Que Deus não vai vir Para te dar Uma palavra profética Tem horas Tem horas Que Deus não vai vir Para te dar Uma palavra de ânimo Tem horas Que Deus vai vir Para colocar você No seu lugar E falar assim Se você não mudar Você morre Se você não parar Com isso Você morre É porque tem horas Que Deus vai confrontar a gente E a gente só muda Onde é confrontado Quem pode dizer amém? E ele vai mudar E sabe querido Eu já tenho muito tempo De crente A gente está em mudança O tempo inteiro Porque aquele que começou A boa obra Ele está aperfeiçoando A obra em nós Sabe? Ele está mudando a gente Dia a dia Não pastor Eu já estou Então Deus vai te levar Ok? Está legal Não querido Nós estamos em obra Deus está mudando a gente Ele está sozinho Sabe? Os teólogos chamam Essa aparição De pré-encarnação Do Senhor Porque no final Quando você lê o texto todo O Senhor fala para ele E aí ele fala Então Senhor Muda meu nome E aí Deus vai mudar O nome dele Nesse momento Cuidado com as bajulações Cuidado com as pessoas Que estão à tua volta E ficam te bajulando Cuidado com isso Você precisa ter gente Perto de você Que consiga falar a verdade Para você Você precisa andar com gente Você precisa andar com amizades Tão verdadeiras Que essas pessoas Sejam tão verdadeiras A ponto de falar para você A verdade Quando você Quando você tem Amigos de verdade Amigos verdadeiros Que andam com você Porque você precisa Saber diferenciar Colega de amigo Meu irmão E nem todo mundo Que anda contigo São pessoas dignas De confiança Para que você abra O teu coração Mas a gente tem pessoas Que vão andar com você Que vão mostrar para você Olha, tu está errado E no primeiro momento Você fica todo brabinho Mas depois aquilo Vai te ajudar O problema é que as pessoas Querem se cercar De bajuladores Arrebentou, hein Não Tem hora que a gente tem Que ter alguém Que fala assim, ó Cara, se tu não parar Com isso aí Olha, o que você fez Foi muito errado, hein Só que a gente vai Sabe o que a gente faz Com os verdadeiros? A gente manda embora Do nosso ciclo De relacionamento Porque a gente Meu Deus E aí você se cerca De bajuladores Então se você Se cercar de bajuladores Eles vão com você Até o ponto Que você pode oferecer Algumas coisas para ele Porque o bajulador Te oferece coisas Para que ele tenha Alguma coisa de volta Entendeu? Você precisa ser confrontado A Bíblia fala que Que Deus aparece Mas Deus aparece Para lutar com ele, irmão Trate o pecado Como pecado Para de dar apelido Para os seus pecados Para de colocar a culpa Nos outros Assuma a sua responsabilidade A partir do momento Que você começa Assumir a sua responsabilidade A partir do momento Que você começa Entender O que está acontecendo É o primeiro passo Para você mudar Para de andar Com gente Que valide Os seus erros Mas ande com gente Que consiga Falar a verdade Para você Olhar nos seus olhos De falar a verdade Para você Sabe A gente A gente andava muito junto Quatro por um Na época do Emerson E a gente Estava sentado Nos cultos Nos congressos E a gente falava assim Irmão Duas ralas Para você Eu falei É porque Está bravo esse bapho Pelo amor de Deus Eu estou te dando Essa bala por mim Não é nem por você Toma aqui Entendeu A gente falava isso É o nível de amizade Ande com alguém Que fala que você Está com bapho Entendeu Porque aí Melhor né Ajuda Olha aí Olha o que diz Provérbios capítulo 27 Versículos 5 e 6 Melhor é a repreensão Feita abertamente Do que o amor oculto Quem fere por amor Mostra lealdade Mas o inimigo Multiplica os beijos Olha isso irmão É Sabe queridos A gente fica muito assim Com né Olha o que você vai falar Às vezes Deus Prefere te ferir Para não te perder Hum E aí Quando ele está sozinho O Senhor aparece Para lutar com ele Para confrontá-lo E aí a Bíblia fala Que eles começam A lutar Meu irmão É interessante Porque se Deus Quisesse Vencê-lo Era com um sopro Mas Deus está Deixando ele Empregar força E energia Para saber até onde ele vai Porque quando Deus Luta com você Deus não luta Para te matar Deus luta para te mudar Amém E aí Ele está lutando Ele está guerreando Pelo que ele está lutando Ele está lutando por ele Ele está lutando Para mudar Quem ele era Ele sabia Quem ele era Ele já tinha No seu coração O que ele precisava mudar Você precisa saber O que você quer A Bíblia fala Que eles lutaram Até o amanhecer Por que eles lutaram Até o amanhecer Porque Jacó Sabia o que queria É impressionante Uma geração Que eu tenho visto De jovens por aí Que não sabem O que quer E batem cabeça Fazem uma faculdade Duas faculdades Sai de uma Abandona a outra Namora um Namora outro Não sabe o que ele quer Quando você Descobre o seu propósito Em Deus As coisas começam A se clarear E o quanto antes Você descobre O teu propósito Em Deus Menos tempo Você vai perder Porque quando você descobre Para que você nasceu Você vai se alinhar Com o que o Celso Tem para você E vai parar de perder Tempo com coisas Desnecessárias Está na hora De você descobrir O teu propósito Em Deus O teu Oh, aleluia Porque quando você sabe Eu nasci para isso O problema é que Muitas pessoas demoram Para descobrir O problema é que Muitas pessoas Passam a vida inteira Sem descobrir E o pior Tem gente que descobriu E está fugindo Do que descobriu Jacó sabia o que ele queria Ele estava cansado Da vida que ele estava levando Fugindo Brigado Tendo uma fama De enganador A Bíblia fala Que eles lutaram Até o amanhecer Lute Até você Aguentar Lute Até amanhecer O dia E a Bíblia diz Que quando o homem Olha o que diz Gênesis capítulo 32 Versículo 25 E 26 Versículo 25 E 26 Tem um texto aí Gênesis 25 Oh, não É Gênesis 32 25 E 26 Quando o homem Viu que não poderia dominá-lo Tocou na articulação Da coxa de Jacó De forma que ele Deslocou a coxa Enquanto lutava Então o homem disse Deixe-me ir Pois o dia já desponta Mas Jacó Ele respondeu Eu não te deixarei ir A não ser que Me abençoes Quando ele tem Discernimento Que o ambiente Que ele está E que o que ele está fazendo Ele está lutando Com o próprio Senhor Quando ele tem Discernimento Daquele ambiente Ele fala Me abençoa Eu não vou te deixar sair Enquanto não me abençoares Vê que eu te dizer uma coisa Você não pode perder As oportunidades Não perca as oportunidades Que Deus está dando para você Essa manhã Deus te trouxe aqui É mais uma oportunidade Que ele está dando para você Não perca as oportunidades Quando Jacó Quando ele começa A ter discernimento De onde ele estava Daquele ambiente Aí ele começa Me abençoa Senhor Versículo 27 Versículo 28 O homem lhe perguntou Qual é o seu nome? Jacó Respondeu ele Então disse o homem O seu nome não será mais Jacó Mas sim Israel Porque você lutou com Deus E com homens E venceu Jacó significa suplantador Em hebraico Ou seja Aquele que segura Pelo calcanhar Mas Deus mudou O nome dele Para Israel Significa Aquele que luta Com Deus Aquele que prevalece Com Deus Aquele que lutou Com Deus O Senhor pergunta Para ele Qual é o teu nome? E aí ele fala Meu nome é Jacó Quando Deus pergunta Qual é o teu nome? Ele fala Eu sou O que as pessoas Dizem que eu sou O Senhor pergunta Qual é o teu nome? Ele fala Meu nome é Jacó A pergunta de Deus é Qual é o teu nome? E ele fala Eu sou O que as pessoas Sempre dizem que eu sou Eu sou Jacó O enganador O usurpador Eu sou Jacó Mas quando Deus fala Para ele Eu vou mudar teu nome Porque quando Deus Olha para você Deus não olha Pelo que o teu passado Não muda O que Deus Pensa sobre você E quando Deus Quer mudar o teu futuro Ele não precisa Consultar teu passado Para mudar teu futuro Ele muda o teu futuro Não pelo que você viveu Não pelo que você é Mas pelo quem ele é Ele muda A tua vida Baseado em quem ele é Ele é poderoso Ele é poderoso Para mudar a tua história Ele é poderoso Para mudar a sua vida Ele fala Ele fala assim Eu sou Jacó Porque o que ele consegue dizer É que ele é Quem as pessoas Diziam que ele era Mas Deus fala para ele A partir de hoje O seu nome Será Israel Perceba que o primeiro encontro Olha isso O primeiro encontro De Jacó com o Senhor Ele chama de Betel Que é o lugar da provisão O lugar de pão Mas aqui É Peniel Que é o encontro Face a face com Deus Betel é ótimo Betel é maravilhoso Betel aponta para provisão Mas Betel Mas Betel não muda ninguém O que muda é Peniel É quando você bate de frente Com o que Deus Oh, aleluia Em Betel O teu passado Bate de frente Com o teu futuro Mas o teu futuro Não é o que você está pensando O teu futuro É o que ele está pensando Ei, araba Candaraba O problema é que as pessoas Hoje só querem ficar em Betel Eu tenho pão Eu tenho provisão Uau Betel é meu lugar Mas querido Prepare-se Porque você só muda em Peniel Ele vai te mudar E você só é mudado Onde é confrontado Você só é mudado Onde é confrontado Prepare-se Prepare-se Porque Deus vai mudar A sua vida Deus vai mudar A tua história Sabe Ah, mas ninguém acredita em mim Não tem problema Ele acredita Os céus Acreditam em você As pessoas Viam o enganador Deus via Uma grande nação Uau 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 Uu Perceba Deixa eu fazer você entender isso Deixa eu fazer você entender isso As pessoas As pessoas viam As pessoas viam Jacó Quem era Jacó? Era A simbologia do engano Atrapaça Era isso que as pessoas viam Traiçoeiro Mas quando Deus fala assim Teu nome vai ser Israel Aquele dia foi difícil Aquele dia foi doloroso Mas naquele dia Nasce uma nação Jacó vai ter Doze filhos E as doze tribos De Israel Saíram De Jacó Há vinte anos atrás Há vinte anos atrás As pessoas olhavam pra mim E falavam assim Pô legal Que músico Toca legal Mais um músico Mas quando Deus me via Danilo Ele via uma nação Dentro de mim Tinha uma igreja Ambulante Andando por aí Sabe Eu sou pastor De mais de duas mil pessoas Hoje irmão Mas lá atrás Eu era só um músico Mas quando Deus Olhou pra mim Lá atrás Ele falou assim Tem uma nação Aí dentro Você entende isso? Porque Você é limitado Pra você O futuro É um tempo É o futuro Pra Deus O futuro é um lugar Já existe Sólido Deixa Ele fazer o que tem que ser feito Deixa Ele mudar o que tem que ser mudado Não resista Não resista Não resista Não resista O que Ele vai fazer É melhor pra você Ainda que você não entenda Ainda que você não entenda O que Ele tem é o melhor O que Ele tem é o melhor E a vontade dEle E a vontade dEle É boa Perfeita E agradável Deixa Ele fazer Deixa Ele te mudar Deixa Ele mudar Deixa Ele mudar Ele sabe o que tá fazendo Acolha Acolha isso em seu espírito Você não é o que as pessoas dizem Você é O que Deus diz A teu respeito Você é maior Do que a opinião das pessoas Sabe Quando Deus falou pra O que Deus falou pra Adão Deus falou pra Adão assim Aqui está Domine sobre eles Governe Deus falou pra Adão Deus criou A terra Criou Botou Adão no jardim Falou Aqui ó Domine Governe Dê nome Dentro de Adão tinha um caçador Dentro de Adão tinha um governante Eles falaram assim Faça Dentro de você Tem um propósito Dentro de você Tem um chamado Dentro de você Tem algo que o próprio Deus Plantou aí dentro Você é maior Do que a opinião das pessoas Porque Deus tem algo O que os céus estão pensando Pra você É muito maior do que você mesmo Imaginou pra você As vezes a pessoa fala assim ó Olha Você é um homem de Deus Você é um moleque de Deus Deus vai te usar Sabe Você vai pras nações Aí os caras falam Legal Você vai ser Você vai ser Alguém próspero E você Vai ser alguém Que na tua família Ainda não viveu Uma história igual a tua E as vezes Parece que isso aí São só frases Não querido Acolha isso Em seu espírito Você está sentado Do lado de alguém Que vai marcar Essa geração Olha pra ele aí Olha pra ele aí Olha pra essa pessoa aí Essa pessoa que está Do teu lado Vai marcar essa geração Olha que interessante Olha o que Deus disse Pra Moisés Nós temos o texto aqui Na tela Temos Coloca Êxodo capítulo 3 Versículo 14 e 15 Êxodo 3 14 e 15 Êxodo 3 14 e 15 E disse Deus A Moisés Eu sou o que sou E disse mais Assim dirás Aos filhos de Israel Eu sou Me enviou a voz E Deus disse mais A Moisés Assim dirás Aos filhos de Israel O Senhor Deus E vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Me enviou a voz Este é meu nome eternamente Este é meu memorial De geração em geração Olha isso Deus chama Moisés Mas Moisés tem problema Ele fala assim Deus eu não posso Eu sou gago Eu não dá Deus fala pra Moisés Eu sou o Deus De Abraão De Isaac E de Jacó Por que Deus não falou Que ele era Deus de Israel Já que O nome dele já havia sido mudado É o próprio Deus Que fala assim Eu sou o Deus de Abraão Eu entendo Sabe Eu aceito isso Perfeitamente Que Deus Se chame de Deus de Abraão Porque Abraão É o pai da fé Andou em obediência Abraão viveu um milagre Tremendo Ele já era idoso Essa mulher era idosa E além de idosa Estéreo E eles vão gerar Um filho Eu entendo Que Abraão Deus seja o Deus de Abraão Eu entendo isso Perfeitamente Porque Abraão Chamaram de o pai da fé Eu entendo perfeitamente Que Deus possa se chamar De Deus de Isaac Porque Isaac Deu continuidade O que Abraão começou Isaac viveu em obediência Andou Andou Caminhou Naquilo que seu pai deixou Eu entendo Que Deus É o Deus de Isaac Mas eu não consigo entender Que Deus se chame De Deus de Jacó Eu tenho dificuldade De aceitar Que Deus é o Deus de Jacó Como Deus pode associar O nome dele Com alguém tão esquisito Como Deus pode associar O nome dele santo Com alguém Desprezível Como Jacó Abraão É o pai da fé Isaac É o filho da promessa Mas Jacó Pera lá Jacó É um trapaceiro Jacó 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 Era um problema Para a família Jacó Era uma mancha Para o povo santo Da igreja Jacó Era uma bagunça Jacó Não poderia cantar No coral da igreja Jacó Não poderia trabalhar No estacionamento Jacó Não poderia estar Na recepção Jacó Não poderia Nem pisar No seminário Por que Deus fala Para Moisés Eu sou o Deus de Jacó Porque Em cada um de nós Tem um Jacó Em cada um de nós Tem um Jacó E as vezes A gente tem dificuldade De entender Essas coisas Mas como é que é Como é que está Essa igreja agora Está aceitando Qualquer um agora Quem sabe As pessoas Fiquem olhando Para as outras Meu Deus Você também Agora é crente Virou bagunça Essa igreja Aceita qualquer um Aceita qualquer um Que aceite ser mudado É porque tem gente Que se acha Santo demais Sabe Tem gente que acha Que Deus só veio Salvar os amorfadinhas Góspel Aos queridinhos de Jeová Não, não, não Deus veio para a gente Bagunçada Ai meu Deus do céu Gente que tem problema Deus veio para a gente Que está todo Traumatizado Gente ziquezira Evangelho É poder de Deus Para transformar A vida Das pessoas Evangelho É poder de Deus Para transformar A vida das pessoas Sabe querido Você não está aqui Porque você é bonzinho Você não está aqui Porque você é cheirosinho Você está aqui Por causa da graça E da misericórdia Do Senhor A verdade é que Deus Está dizendo para o Jacó Para Moisés É o seguinte Moisés Deixa eu falar um negócio Para você Se eu usei Jacó Eu uso você Cara Mas eu Eu sou tudo errado Eu estou fugindo lá do Egito Vim parar aqui no deserto Deus fala assim Eu vou usar você Deus gosta de usar improváveis Deus gosta de usar improváveis Meu irmão Deus gosta de usar os improváveis Eu quero saber Se tem algum improvável Aqui essa manhã Deixa eu perguntar de novo Tem algum improvável Aqui nessa manhã Deus gosta de usar Os improváveis Tem alguém aqui Que Deus quer usar os improváveis Alguém já ficou de pé Tem alguém aqui Que Deus quer usar os improváveis Está na hora Está na hora De Deus levantar você Amém Amém